Canta Rafa, canta Rafa Vai Rafa, vai Rafa, vai India seus cabelos, India seus cabelos India seus cabelos, India seus cabelos India os seus cabelos, os seus cabelos Os seus cabelos Agora é o filme público forçado assistir Vão me chorando Vão me chorando Vão me chorando Não vai subir mais Tão vergonha Tão vergonha por que? Pera ai, eu tenho que dar um recado Acabou! 4, 3... 2, 2